Ação de todas as atores que já se vêm Ação de todas as atores que já se vêm Ação de todas as atores Ação de todas as atores Ação de todas as atores A palavra que Deus fez que Ele se fez E que a palavra que Deus se fez Para desatão de todas as atores Estava sem esperança Sem forças para caminhar Nada dava certo Só irmãos para me criticar Este dia se é sonhador Isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível No anonimato ficará Mas Deus fez de José que era um sonhador Eita glória! Bom dia povo de Deus! Boa segunda-feira hoje é dia 13 Segunda-feira dia abençoado Semana abençoada para você Para a sua família Para a sua casa A paz do Senhor meu pastor A paz do Senhor meu pastor A paz do Senhor ovelhinha de Jesus Um dia abençoado como já foi dito Na presença de Deus Que esta semana sejam repletas Mas que nós possamos a cada dia mais despertar Que vai chegar a semana o que pastor? Chegando aí para o mundo carnal Nós precisamos... Essa semana não é o carnaval? É agora, sexta-feira já começa Carnaval não pastor Carnal Fecha da carne E a pão da vida vai fazer um grande encontro de jovens Um retiro espiritual de carnaval Vai ser uma benção lá na casa do pai E nós como os filhos amados do Senhor Nós como temos a nossa família Precisamos ficar na brecha Como a talaia Vigilante para que Deus venha continuar guardando E protegendo os nossos lares Que Deus abençoe essa semana em nome de Jesus Amém, glória a Deus Nós queremos aqui, antes de trazer a mensagem Vamos falar sobre os sonhos de Deus Mandar um abraço lá em São Bento, na Paraíba Para a irmã Cíntia, né? Para a irmã... É Sil... Silneri? Silneri Silneri A irmã Mara A irmã Andresa, né? A irmã quem aqui, amor? A irmã Lourdes Eita, gente É Lourdes, acho que é Lourdes Lourdes... Lourdes Helene, eu creio que seja, né? Deixa eu ver aqui A irmã Andresa, né? Quem foi que escreveu, hein? Mas nós queremos trazer uma mensagem para vocês Antes, pedi a vocês que se inscrevam aqui no canal Entre dando o seu like Ajude o canal a crescer Compartilhe em todas as suas redes sociais Ajude o canal a crescer e alcançar mais vidas Para a glória de Deus Amados, nós vamos trazer agora uma mensagem E essa mensagem Vai falar sobre os sonhos de Deus O que é que acontece, amados? Nós aprendemos todos os dias uma nova lição aqui Na oração da manhã Os sonhos de Deus É claro que eles são melhores do que os meus sonhos Os seus sonhos Porque aquilo que eu quero para a minha vida E que você quer para a sua vida E que a pastora Jossanete quer para a vida dela A gente pode desejar muito uma coisa Mas não sabemos se aquilo que desejamos Vai nos fazer bem ou nos fazer mal Eu sei que estou falando aqui para milhares de pessoas E sei também que muitas dessas pessoas Vão dizer que eu sonhei Com uma determinada coisa Pensando que ia ser bom e no final não foi Não é verdade? É verdade Aí a palavra de Deus vai nos dizer aqui Em Jeremias capítulo 29 versículo 11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não causar dano Planos de dar vocês esperança e um futuro Você veja Deus falando Eu é que sei os planos que tenho para vocês Muitas vezes a minha oração Ela está indo de encontro Aquilo que Deus tem planejado para mim Estou falando para mim e para todos nós O que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eu posso estar orando Para Deus fazer determinada coisa em minha vida Mas o Senhor não quer fazer Porque Ele sabe que aquilo vai ser Mais uma decepção para a minha vida Deus Ele sabe os planos e projetos Que tem para nós Olha o que fala a palavra do Senhor em Efésios 3,20 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais Do que tudo o que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós Olha que coisa tremenda Ele é capaz de fazer infinitamente mais Amor, quando fala infinitamente mais É sem medidas Exatamente Não tem como você calcular Quer dizer que Deus vai fazer mais do que o que eu quero Mais do que o que o irmão quer A irmã quer É verdade Infinitamente Olha que coisa tremenda Aí o que é que a palavra de Deus diz Para nós sermos abençoados com os projetos Com os planos de Deus para a nossa vida A resposta está Jesus falando Em Mateus capítulo 6, versículo 33 Amor Busquem, pois, em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas a vocês Quando Jesus falou isso aqui Todas essas coisas Ele está dizendo assim Tudo isso que você está pedindo Eu vou te dar infinitamente mais Do que o que você pensa ou imagina Mas primeiro Busque a minha justiça Quando Deus diz Busque a minha justiça Ele está dizendo Busque a minha lei Busque fazer a minha vontade Por quê? Porque Deus É justiça Deus é amor Mas Deus também é fogo consumidor Então se eu faço a vontade de Deus Claro que Ele vai querer fazer a minha Se você faz a vontade de Deus Ele vai querer fazer a sua Se nós somos fiéis a Deus Ele também será fiel a nós Essa é uma verdade Veja que provérbios Capítulo 16 Versículo 3 Consagre ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Que palavra, hein? Consagre a Deus Tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Meu Deus É uma verdade Quando você vai fazer Qualquer projeto Na sua vida Seja Ele qual for Quando você Está pensando em Se formar em um curso superior Em fazer um curso profissionalizante Em abrir uma loja Um comércio Ampliar o seu comércio Quando você está buscando Uma porta de emprego Que vem a trazer Alegria e manutenção Você diz Deus, eu consagro ao Senhor Mas eu vou consagrar a Deus Somente aquilo que já está Em minhas mãos? Não Nós temos que consagrar a Deus Aquilo que desejamos Aquilo que é nosso sonho É a Deus Eu sonho com isso aqui Eu gostaria de possuir isso aqui Eu gostaria de conquistar isso aqui Para conforto da minha família Para melhorar A minha renda Para oferecer Pronto Quando eu estou consagrando a Deus Eu estou esperando nele Olha o que fala o Salmo 37 Versículo 4 Eu amo esse versículo Deleitar é sentir prazer É sentir alegria Então está dizendo Sinta alegria no Senhor A alegria de ser crente A alegria de esperar em Deus A alegria de saber que Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais do que pedimos Ou imaginamos Isso é alegria no Senhor E Ele vai conceder o que deseja o meu coração Não, vai esperar o tempo de Deus Quando você diz assim pra Deus Deus, eu só quero aquilo que vem das Tuas mãos Eu não quero nada que o mundo me dê Não quero nada que venha de outro lugar Só quero pra minha vida O que venha das Tuas mãos Se não venha eu não quero E aí nós vamos pedir a Deus o que? Senhor nos dá uma visão Para nós rejeitarmos Aquilo que não vem do Senhor Porque muitas vezes O inimigo oferece bandejas Então a gente tem que saber O que vem E o que não vem de Deus Mas vamos orar agora Vamos falar com Deus nessa oração E nessa oração nós vamos pedir a Deus Aquilo que Deus tem de maravilhoso para nos dar Que é pastor, sabedoria Todos nós precisamos de sabedoria Todos nós precisamos que o Senhor Nos dê essa sabedoria Sabedoria da Sua Santa Palavra Sabedoria que vai nos trazer a paz Sabedoria que vai nos livrar de todo mal A mão estendida do Senhor sobre nossas vidas Para nos orientar como devemos viver Porque a vida está muito difícil É verdade Os tempos modernos agora são difíceis Não está fácil E nós precisamos da presença de Deus Nós não podemos perder a presença de Deus Nós precisamos Vamos orar agora Peça a igreja que ore comigo E vamos orar por todos Dizendo Santo Deus Soberano e grande Maravilhoso Pai Nós estamos aqui Deus Na Tua presença Pedindo a sabedoria do Teu Santo Espírito Obrigada Senhor Senhor a luz da Tua Palavra Para livrar a todos Senhor Dos laços do passareiro Da peste perniciosa Deus da seta que voa de dia e de noite Pai protege nossos filhos Nossa família Nossos netos Abis netos Protege Deus O nosso casamento Nos blinda Nos guardando Tu és o Deus Que vê a nossa fragilidade Por isso Paizinho Estamos aqui Pedindo em nome de Jesus Cristo Guarda a nossa família Debaixo da Tua santa E poderosa mão Porque Tu és um Deus Que tudo pode Sim Meu Pai Estende a Tua mão maravilhosa Sobre nossas vidas Senhor A Tua Palavra diz Que o Senhor escreveu Nossos nomes Nas Tuas poderosas mãos Nós sabemos Meu Pai Que o Senhor Não esquece De cada um de nós Por isso Estamos aqui pedindo Clamando Para que o Senhor Atenda a nossa oração Oh Deus Visite o nosso coração Visita o coração Dos pequeninos Das criancinhas Guarda eles De toda maldade Livra de todo perigo De toda enfermidade Senhor Meu Pai Faz assim Guarda Teus filhos e filhas Que já tem idade avançada Deus Corpo fragilizar Fragilizado Andar Cansado A Tua Palavra diz Que aqueles que confiam em Ti Renovarão suas forças Então Pai Abençoa Abençoa nossas famílias Abençoa nossas criancinhas Abençoa o vovô A vovó Abençoa todos Com a Tua poderosa mão E nos guarda Meu Deus De toda maldade De todo perigo Nossos olhos Deus Estão postos em Ti Porque nós sabemos Que Tu és o Deus Que nos ama De uma maneira extraordinária Tu és o Deus Que sabe da necessidade Que nós temos Da Tua presença Por isso estamos pedindo Deus Guarda-nos Livra-nos Sim Protege-nos Senhor A nós E a nossa família Abençoa todos Que estão conosco Aqui agora Em nome de Jesus Cristo Abençoa nossos Desimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor No coração Senhor Fazem a Tua obra Junto conosco Recompensa Pai Poderosamente A cada uma Das nossas Ovelhinhas Que sejam todos Cheios da Tua Maravilhosa presença Porque tudo isso Paizinho É para a glória Do Teu Santo Nome Sim meu Pai É para a glória Do Teu Santo Nome É para a louvor Do Teu Santo Nome Amém Jesus Amém Amém Glória a Deus Eita glória Daqui a pouco Daqui a pouco Nos encontramos No culto do ar É sim Beijo Beijo Nas nossas ovelhinhas Essa ovelhinha bonitinha Coraçãozinho Cheio de amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês E por cada um de vocês Abraça a sua Agora você me deu Essa aqui É sim Nossa sua amiga Viu Sua sua amiguinha Essa cheirosinha Essa aí também é? É sim Todas são cheirosinhas Obrigado queridos Deus abençoe Fiquem na paz Seu Jesus Um dia especial Fiquem na paz De Jesus Cristo Fica aqui linda Deus abençoe Viu Compartilhe Inscreva-se no canal E compartilhe Esta mensagem Esta oração Como é o número De pessoas possíveis Glória Fiquem na paz Seguem na paz Acompatia